O versículo que eu vou mandar é Salmo 23, muito lindo, muito propício, tá? Vai aí. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes. Me leva as águas tranquila. Senhor, renova as minhas forças e me guia por um caminho certo, como Ele mesmo prometeu. Então, essa flor linda e maravilhosa, hoje é uma flor medicinal. E até esta flor linda e maravilhosa é criação do nosso Deus, tá? Então, que seja esse versículo, Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada há de nos faltar, nem mesmo essa flor linda e maravilhosa que Ele criou. Tá bom? Que seja com Deus. Amém. 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 Amém.